E aí galera, voltando aqui na playlist Deus Existe Cara, respondendo uma pergunta aqui Sobre por que eu acho que Deus existe Primeiramente eu acho, eu tenho certeza que Deus existe E a minha certeza vem das minhas experiências próprias Ou eu acredito que eu sou um cara muito sortudo Ou eu acredito que eu tenho um sexto sentido, sei lá, premonições, essas coisas São várias coisas que já aconteceu na minha vida Que ou eu acho que eu sou um cara muito sortudo Que a probabilidade trabalha a meu favor E eu tenho um sexto sentido, entendeu? Então nessas experiências pessoais que eu não vou contar qual é Porque são íntimas Eu tenho certeza que Deus existe Mas agora eu vou tentar trazer pra você algumas evidências De por que Deus existe Infelizmente eu não vou conseguir provar, eu não posso provar Com esses argumentos que o Deus cristão existe Mas você pode caminhar para uma divindade E é isso que eu estou tentando dizer Quando um ateu chegar pra você e falar Não existe provas, evidências que nenhuma divindade existe Você pode pegar Você pode pegar esses argumentos que eu vou te dar agora E falar pra eles, tá? É um argumento bem simples, tá? É uma base lógica bem simples Primeira coisa, você vai trabalhar com o argumento cosmológico Tá? Lembrando que o argumento cosmológico é Tudo que existe tem uma causa Por exemplo, tudo que você vê hoje Mesmo se você pegar estrelas Tem uma causa Foram os gases que implodiram e tal Entendeu? Tudo tem uma causa A segunda é O universo existe Logo, ele foi causado por alguma coisa Entendeu? E a terceira Seria assim A única coisa que teria poder Pra causar o universo Seria Deus Tá? Esse é o argumento cosmológico Aí você pode me dizer Ah tá, você está colocando Deus como a causa do universo Tá? E se a pessoa argumentar que o universo não foi causado É besteira Tá ligado? Já foi provado Tá? A teoria do Big Bang está certa Está correta Cientificamente foi provado Tá? O universo teve um início Se a pessoa falar Ah, a energia sempre existiu O universo sempre existiu Ele se apega à primeira lei Da termodinâmica Dizendo que a energia não pode ser destruída Tá? A energia apenas se transforma Só que eles esquecem da segunda lei da termodinâmica Que conversa o que? Nenhum Nenhum sistema Nenhum sistema fechado Ele pode gerar energia pra ele mesmo Você está entendendo? Então Vamos lá Voltando A segunda lei da termodinâmica Diz que um sistema fechado Não pode gerar energia pra ele mesmo Tá? Então o elemento fechado aqui É o nosso É o universo O universo Ele não pode gerar a energia Que está nele Entendeu? Ele precisa de uma energia externa Pra poder ter formado ele Tá? É a mesma coisa que eu dizer Que o meu celular Ele gera energia sozinho Tá ligado? Ele precisa de ter uma fonte de energia Pra ele poder funcionar Tá? E já foi provado também Que essa energia está diminuindo Foi assim que eles conseguiram chegar Até o ponto principal Tá? Do começo do universo Beleza? Então o argumento cosmológico Não foi derrubado ainda Tá? Mas aí você pode argumentar Existem algumas pessoas que argumentam Que existem outras causas Que poderiam ter dado início Ao evento também Sem ser Deus Beleza Existem Tá? Eu não vou ser mentiroso aqui E falar que não existem Existem sim Tá? Mas vamos continuar aqui O segundo É a origem da vida Tá? Você vai pegar o argumento cosmológico Depois você pega A origem da vida Seguinte Primeiramente No começo do universo A massa se expandiu Com tanta velocidade Tanta força Gerou muito calor Tá? Então é impossível A vida existir Logo no começo Dos tempos Entendeu? Então a partir dali As leis da física Se valem Para tudo Tá? Então a gente pode aplicar Leis da física Na origem da vida É o seguinte Até hoje O ser humano Não conseguiu fazer Pegar a tabela periódica Dos elementos E fazer vida Daquilo ali Tá? A probabilidade De isso acontecer Naturalmente Na natureza Mesmo que Por bilhões de anos É mínima É praticamente impossível Tá? Então Provavelmente Foi criado Por alguma coisa Tá? E de novo Se não existia a vida Logo O que se encaixa Perfeitamente É Deus Tá? Mas aí você pode argumentar Beleza Aí Ah Mas não precisa ser Deus É minimamente Improvável Não é impossível Improvável Não é impossível Vamos dar então A chance Dessas duas questões Estarem erradas Tá? Tanto O O início do universo Não ter sido Deus E a origem da vida Não ter sido Deus Tá? Apesar que Essas duas Combinadas Se uma Se cada uma Já separado É praticamente Improvável De ter acontecido Sozinho É Vamos juntar Uma terceira Que é improvável Também de ter acontecido Que vai somar Essas três A pessoa não vai conseguir Argumentar Contra isso Tá? Que é o ser humano O que acontece? O ser humano É o único animal Racional que existe Na terra É o único animal Que tem conceito De si E que tem moralidade Tá? Valeu aí Douglas Levita Que me deu Esse toque E o que acontece? O ser humano É o único animal Que tem moralidade Tá? Não existe nada Na evolução Que privilegie Um animal Ser moral Ter consciência Você tá entendendo? Ter sentido de moralidade Então Você juntando Essas três coisas A origem do universo A origem da vida E ao ser humano Você vai conseguir Argumentar Ou pelo menos Mostrar uma evidência Muito forte De que existe Uma inteligência Controlando isso tudo Tá? E é isso aí galera Até a próxima Fui Tchau Tchau